O Centro de Diagnóstico do Câncer de Próstata vai atender pacientes do Sistema Único de Saúde. Com a indicação do urologista, será possível fazer a biópsia em um curto espaço de tempo, aumentando as chances de cura da doença. Algumas pesquisas dizem que um homem acima de 50 anos, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, 50% deles não se submeteram a qualquer tipo de exame de próstata ou de diagnóstico a partir dos 50 anos. Isso é grave. Doente diagnosticado precocemente, e a gente diz precoce, quando tem um mínimo de lesão, tem a chance de 90% de cura. O contrário disso, se você deixa passar, esse aumento de câncer passa a ser 40% da chance de falecer dessa doença. Então nós temos um divisor de águas. A biópsia vem para coroar o diagnóstico precoce, que a gente sempre, insistentemente, está falando sobre isso. O câncer de próstata é um dos mais comuns entre os homens brasileiros, e o segundo que mais mata. São cerca de 14 mil mortes por ano no país. Com o novo centro, a ideia é reduzir o tempo de espera pela biópsia, e com um diferencial, sem dor para os pacientes. E esse centro diagnóstico vem e traz para nós o conceito da biópsia sem dor, em que nós teremos o auxílio da anestesiologia, e esse centro, além de fazer o diagnóstico, incentivar a questão do diagnóstico precoce do câncer de próstata, vai fazer com que todos esses pacientes tratados por nós, no início de seu tratamento, na descoberta de sua doença, comecem sem dor. Isso é um grande avanço para nós. De acordo com o Ministério da Saúde, em seis anos, os recursos para tratamentos oncológicos aumentaram em 47%. Nesse mesmo período, foram realizados mais de 26 milhões de procedimentos em radioterapia, quimioterapia, cirurgias oncológicas e exames preventivos de mamografia e papanicolau. O Sistema Único de Saúde oferece ainda oito tipos de medicamentos para o tratamento do câncer. O ministro da Saúde participou da inauguração do novo centro de diagnóstico do câncer de próstata. Para Ricardo Barros, a ampliação de serviços como este marca uma mudança de paradigma do governo, que quer priorizar o usuário da rede pública de saúde. Serão 3.600 diagnósticos anualmente para iniciar o tratamento precocemente, para ter mais possibilidade de cura, para ter mais conforto para os pacientes. Portanto, faremos aqui, estamos suprindo aqui uma falha do sistema, que é a estrutura para câncer de diagnóstico de próstata, e que nós possamos, com essa estrutura, dar à população do Rio de Janeiro a segurança de poder iniciar o tratamento o quanto antes e com isso, evidentemente, diminuir o risco de metástase e aumentar a possibilidade de cura. O ministro falou ainda sobre a central de regulação no Rio de Janeiro, que deve garantir mais agilidade e transparência no atendimento aos usuários do SUS, por meio de uma fila única. Ele também anunciou a renovação de contratos temporários para profissionais de hospitais federais do Estado. As condições de contratação são as mesmas, apenas a especialização das pessoas que serão contratadas será adequada à especialização dos hospitais federais, que agora têm uma visão de complementar a necessidade assistencial do Rio de Janeiro, Estado e Município, e, portanto, deverão ofertar aqueles serviços que a população precisa, onde há necessidade da oferta de serviços. Então, nós vamos especializar os hospitais e suprir pessoas para essa especialização a partir de janeiro, com a renovação de 2 mil contratos.